Bom, gente, sabe onde eu tô agora? Exatamente agora, feriadão hoje, né? Tô aqui no estúdio do Rafa Volpi, do Rafael Volpi. Olha que luxo. Tá dando até uns brindes pra gente. Que nesse janeiro tá com uma super promoção que eu falei, ah, eu preciso divulgar isso pros meus telespectadores. A gente adora, tem uma paixão que a gente tem a fotografia, né? Acho que todo mundo tem essa paixão de ter uma fotografia bonita, de colocar, ou postar no Face, ou de colocar em porta-retrato. Agora, ficar bonita em fotografia que é o problema. É um problema que o Rafa resolve. Você resolve o problema de todo mundo. Porque todo mundo quer ficar bonito em fotografia, né? E você consegue? Com certeza, porque a gente acaba pegando o olhar fotográfico. Fotografando com a lente da câmera, com o olhar do coração. Então a gente consegue fixar, deixar as pessoas bonitas, ou pegar o melhor ângulo. Você analisa quando a pessoa vem aqui, vem fazer um trabalho no estúdio? Quando você vai firmar em casamento? Você analisa antes? Se você vê, ah, aqui é melhor colocar uma sombra, aqui não? Isso. Como eu estudei fotografia, a gente sempre tem que olhar o perfil do cliente, né? Então por isso que é bom vir, a gente vem antes, faz uma reunião, pra gente ver o gosto do cliente, ver se ele tem algum perfil, que com certeza a pessoa, já como fotografa muito, agora com onda do celular, essas coisas, as pessoas se veem mais bonita também. Então, tipo assim, tem ângulos que a pessoa não gosta, então por isso que é sempre bom estar vindo fazer um, tipo assim, um pré, uma pré-agendamento, tipo assim, ou conversando, fazendo uma reunião. Agora, e essa ideia que você teve, achei super fantástica. De janeiro, quem vier fazer ensaio fotográfico? Então, aqui em janeiro agora, como a gente sabe que o pessoal gasta muito em janeiro, né? Aí decidi fazer essa promoção pra todo mundo poder ter um ensaio fotográfico, assim, de qualidade, um ensaio profissional de estúdio. Então, a promoção é, a gente tá fazendo a 150 reais do ensaio fotográfico, e a pessoa ganha um DVD com todas as fotos que a gente tirar do ensaio, e além de tudo, vai receber um brinde de 5 fotos tratadas, já impressas. Então, as pessoas vêm, escolhem, a gente trata, e depois a pessoa vem buscar todos, vem buscar o brinde. Nossa, eu vi no Facebook, mas eu não sabia que era tanto. Então, são 150 reais pra 150 fotos, mas quantas impressas? São 5 fotos impressas que a gente vai dar pro cliente. Em média, normalmente, é um ensaio de 40 minutos, aí dependendo se a pessoa queira fazer, tipo assim, um ensaio com mais trocas de roupa, então acaba saindo um pouco menos de foto. Então, tipo assim, são 40 minutos de ensaio fotográfico, e a pessoa recebe num DVD todas as fotos em alta resolução. E tem que ser foto individual? Pode trazer um cachorrinho, pode trazer o filhinho, pode ser namorado, marido, mulher? Pode ser o ensaio que a pessoa desejar. Pode ser gestante, criança, masculino. Tem que ser gestante, gente, eu indico. Porque depois que a gente tem o nenê, o filho cresce e quer ver o ensaio, fica bacana, né? Com certeza. Nesse ensaio que eu lancei, essa promoção que eu lancei na sexta-feira, já fecharam 4 gestantes, já. Gestantes, tem gente que tá fechando com o cachorrinho? Já fiz o ensaio pet. O ensaio pet, sai que chique. Pra registrar também o seu cachorro, né? Aí tem ensaio masculino, ensaio feminino. Então tem todo tipo de ensaio, que a pessoa queira registrar o momento que tá hoje, né? Agora você, a gente vai registrar, nós vamos registrar um ensaio seu. Quem que vem hoje? Hoje é o Maninho, que é um ensaio masculino, que é filho da Miriam e do Alexandre. Quem mais curte ensaio? Conta pra gente um pouco dessa história. Ó, o ensaio fotográfico, tem muito ensaio agora que tá o pré-wedding, que é o ensaio de noivos, né? Então tem muita gente procurando o ensaio antes do casamento. Como que é esse ensaio? A pessoa escolhe um local que ela acha bonito? Como que é? Isso, a pessoa pode escolher tanto de estúdio, ou se não, se ela quer um ensaio romântico em fazenda, pode ser fora da cidade também, cachoeira, mar. Então, tipo assim, vai depender do estilo dos noivos, que o legal é que a pessoa, na hora que vê o ensaio fotográfico, reconheça os noivos ali na foto. E esse ensaio que o noivo tá fazendo antes do casamento, ele usa pra quê? Pra colocar no casamento? Isso, serve tanto pra fazer decoração de casamento, pra colocar as fotos em cima de aparador de mesa, ou também pra registrar a pessoa fazer o caderno de assinatura, que aí mostra também o making of, o ensaio fotográfico na hora do casamento. É, o que mais que tá usando? Adoro novidades. O que mais tá na moda? Quando vai casar ou quando vai fazer 15 anos? Então, esse ensaio fotográfico é o que tá mais na moda agora, que é esse pré-wedding, ou o ensaio de 15 anos também, que a gente faz o ensaio. Agora, e aquela história de fazer pose pra casamento, aniversário, ainda usa? Usa. Porque as fotos padrões, que são as fotos posadas, são as fotos que a gente consegue trabalhar no álbum, assim, e deixar um... Tipo assim, dar ênfase nos noivos ali. Então, usa muito. Além do foto de jornalismo, que agora, tipo assim, são aquelas fotos que não são posadas. Que a gente usa bastante também. Mas as fotos padrões, que são as fotos posadas, não tem como sair do álbum de casamento, ou do álbum de 15 anos. Agora, outro lugar que eu te vejo muito é balada, né? Mas na balada você tá com uma maquininha pequenininha, assim, que você fica levantando, é uma novidade, né? É, que a gente chama GoPro, né? Que a gente tira fotos, que é uma máquina também com uma lente de grande formato, que a gente tem que é 180, que é como fosse uma olho de peixe. Então, consegue pegar um ângulo bastante extenso, né? Então, mas aí o pessoal adora, né? Então a gente tira bastante foto em balada também. Aí você coloca onde essas fotos de balada? Você entrega pra quem te contrata? Ou você vai por hobby? Quando a pessoa fecha uma foto de balada, então eu entrego direto pro dono da casa. Mas a gente posta também no Facebook da casa, como Carpe Diem, se for na cachaçaria, onde a pessoa tem a partner, a gente acaba postando umas fotos. Show, então. Então faz o convite pra quem quiser participar da tua promoção. Eu também quero, hein? Com certeza. Gostaria de convidar todo o pessoal de Mococa e região pra vir fazer o ensaio fotográfico e registrar o momento de vocês hoje, deixando um momento mais bonito, pra você colocar no seu porta-retrato, guardar, presentear alguém. Se for bebê, pode presentear a família inteira, a vovó? Sabe o que eu vi um dia desse? Também um calendário com fotos da família. Cada mês colocam um dos aniversariados da família. Isso, dá pra gente fazer todo esse trabalho. Dá, né? Dá. Quem quiser te contatar? É Rua Natal, número 151, aqui na Vila Quintino. É 3656-0932 e 9219-0986. Tem o Facebook, é Rafael Volpe, ou a página QR Volpe Fotografia e Eventos. Ó, antes da gente encerrar, você tá fazendo essa promoção de janeiro, mas e eventos também? Você tem um preço bacana? Quem tiver, porque agora o pessoal já começa a procurar pra fazer álbum de casamento e tudo mais, né? Isso, esse mês de janeiro a gente tá fazendo promoção total aqui dos trabalhos. Então quem, os noivos que estiverem pra casamento esse ano, se vierem fechar esse ano, vai ter um desconto, vai ser um desconto bem grande, além de ganhar um ensaio fotográfico em estúdio, a foto pra fazer o quadro de assinatura, o quadro pra vocês colocarem na casa de vocês, com uma foto 50 por 70, que é um quadro grande. Então tem bastante promoção aqui. Quer dizer, ou seja, quem vier em janeiro aqui, eu te telefonar, agendar, tá feito? Tá feito. E a gente tem um trabalho muito grande com a parte de convite também, de casamento, então tem uma promoção muito grande de convite também. Ah, o que mais você faz? Você faz convite? Eu trabalho com convite e fotografia. Então, tipo assim, o ramo que eu trabalho é bem forte, que é o convite, que é o antes do casamento, né? A pessoa procura... Tem convite clássico, assim, convite decorativo, como que é o teu convite? É, a gente tem um catálogo de convites, então todos os tipos de convites, tanto os mais modernos quanto os clássicos, que as pessoas também gostam dos clássicos, né? Então, além dos modernos, que hoje as pessoas gostam com muita fita, muito brilho, tem todos os tipos. Isso aí, muito obrigado, Cito. Eu te agradeço, sempre dando a oportunidade de promoção no meu trabalho, e muito obrigado. Ah, a Miri aproveitou a promoção, gente, já que o filho é gato, né? E falou, vou fazer também. Como que foi a ideia? Como que você ficou sabendo? Então, eu já era fã do trabalho do Rafa, já há bastante tempo. Aí eu vi a promoção no Facebook, aí eu liguei pra ele na hora, falei assim, vamos marcar. E nós marcamos e estamos aí fazendo. E você não vai fazer nenhuma foto com o teu filho? Não, só pra ele mesmo. O gato é só ele. Agora, quando você falou de fazer o ensaio, você pensou numa coisa mais profissional? Ou pra você guardar, pra você ter na sua casa? Ah, eu até tinha pensado nas duas coisas, né? Mas, assim, a intenção principal era pra guardar mesmo. É, pra ter umas fotos lindas dele. É, pra gente guardar as fotos dele. E é um desperdício ele ser tão bonito e não ter foto bonita, né? Aproveitar o talento do Rafa, né? E eu, se você aproveitava também. Não, só pra ele mesmo. E a gente curte junto também, que você tá toda feliz. Opa! Eu sou coruja, eu sou suspeita, né? Ele é muito lindo. Não, mas ele é mesmo, concordo. Então, é isso aí, gente. Olha, você que conhece o trabalho do Rafa, se você não conhece, entra no Face, você vai conhecer. É super profissional, ele é bacana, ele é do bem, ele é zen. É tudo de bom, né? Ai, adoro, sou fã. Sou apaixonada. Também sou fã, fechado. Vem fazer você também.